Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a Pamela e na aula de hoje nós vamos falar sobre a flor, o fruto e a semente. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Ah, e se você estiver precisando de um reforço na escola, conta com a gente, bruduca.com. Agora, bora para a aula. Bom, em aulas anteriores, a gente já teve contato com as estruturas de raízes, caules e folhas, que são estruturas responsáveis pela sobrevivência da planta. Na aula de hoje, a gente vai falar das estruturas com funções essenciais na reprodução das angiospermas, a flor, o fruto e a semente. Vamos começar falando sobre a flor. A flor é o órgão responsável pela reprodução sexuada das angiospermas. Esse órgão é dividido em algumas partes, como o cálice, a corola, o androceu e o ginocil. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O cálice é formado por folhas modificadas, geralmente verdes, chamadas de sépalas. A função dessa estrutura é proteger as partes internas da flor. A corola é a estrutura formada por folhas modificadas, geralmente coloridas, chamadas de pétalas. A função dessa estrutura é atrair aves e insetos para a flor, auxiliando na reprodução delas. O androceu é o órgão reprodutor masculino, composto de um ou mais estames. Galera, cada um desses estames é formado pela antera. A antera é uma estrutura que produz os grãos de pólen. Outra estrutura que forma o estame é o filete, uma haste que sustenta a antera. Ok, agora o ginocil é o órgão reprodutor feminino. Ele é composto por um ou vários carpelos. Cada carpelo é formado por um estigma, estilete e ovário. O estigma corresponde à extremidade superior do carpelo. É geralmente achatado e produz um líquido pegajoso, que contribui para a fixação do pólen. O estilete é um tubo que liga o estigma ao ovário. Por fim, o ovário é uma dilatação na base do carpelo, onde são produzidos gametas femininos, chamados de holosferas. Vamos falar agora de um processo que tem tudo a ver com a flor. A polinização. Basicamente, a polinização é um processo de transferência de grãos de pólen dos estames para o estigma. Essa transferência pode ser feita por diversos agentes polinizadores, como os animais ou também pelo vento. No final, o que importa é a transferência do pólen, fechou? A fecundação na biologia é a formação de um zigoto, a partir da união do gameta masculino com o gameta feminino. No caso das plantas, o gameta masculino está presente no grão de pólen, e esse se junta ao gameta feminino, a oosfera, para formar o zigoto. Como que isso acontece? Bem, chegando ao estigma, o grão de pólen passa por diversas modificações e forma o tubo polínico, que penetra no estilete e chega ao ovário da flor. Lá dentro do tubo polínico, o núcleo espermático, que é a forma final do gameta masculino, se junta à oosfera dentro do óvulo alojado no ovário. Assim, ocorre a fecundação e a formação do zigoto. Após a fecundação, o ovário se desenvolve formando fruto. Enquanto isso, as outras partes da flor secam e caem. Beleza, agora sim chegamos aos frutos. Como acabamos de ver, o fruto se forma após a fecundação com o desenvolvimento do ovário. A função desse fruto é, essencialmente, proteger a semente. Porém, ele pode auxiliar na dispersão das sementes, já que, por vezes, é um alimento muito nutritivo para os animais. Vamos dar uma olhadinha, então, nas estruturas dos frutos. Geralmente, os frutos são compostos de pericarpo e semente, sendo que o pericarpo é composto de três camadas. O pericarpo ou casca, o pericarpo, o epicarpo ou casca, o mesocarpo, que é a camada intermediária, e o endocarpo, que envolve e protege a semente. A semente é formada a partir do desenvolvimento do óvulo fecundado e abriga o embrião. Os frutos são, genericamente, agrupados em dois grupos, os secos e os carnosos. Os frutos secos são aqueles que têm o pericarpo duro. Às vezes, as suas sementes são comestíveis, como é o caso da ervilha ou do feijão. Os frutos carnosos são aqueles que têm uma camada do pericarpo suculentas, como mamão, a laranja, o tomate ou a azeitona. Para fechar os frutos, a gente tem os frutos acessórios. Essa categoria de frutos é formada pelo desenvolvimento de outras partes da flor, que não o ovário. Por exemplo, o caju, a maçã, a pera e o morango. Agora, por último, vamos ver as sementes. O que são as sementes? As sementes se originam do desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. Ela é composta basicamente de três estruturas, casca, endosperma e embrião. A casca é um envoltório rígido que protege o embrião. O endosperma contém amido, gorduras e proteínas que vão nutrir o embrião no início do seu desenvolvimento. E o embrião, essa estrutura, é a que vai dar origem a uma nova planta. Nele, a gente vai encontrar uma raiz embrionária, chamada de radícula, e um ou dois codilédones, que são as primeiras folhas de plantas angiospermas. Basicamente, a função dos codilédones é fornecer nutrientes à planta jovem, no início do seu desenvolvimento. Algumas plantas, como arroz, trigo e milho, têm apenas um codilédone na semente. Outras, como feijão, café ou amendoim, têm dois codilédones. Germinação das sementes. Bom, depois de formadas, algumas sementes atravessam um período denominado de período de dormência, durante o qual não se desenvolvem. Quando a semente encontra condições adequadas de luz, umidade e temperatura, a dormência termina, e aí ocorre a germinação. A germinação é o início do desenvolvimento da semente para gerar uma nova planta. Esse processo ocorre em etapas. Primeiro, a semente absorve a água do ambiente, inche até a casca se romper. Na sequência, o embrião desenvolve a radícula, que logo se diferencia em raiz para fixação da planta, absorção de água e sais minerais. Muitas sementes possuem reservas nutritivas, que são usadas para o crescimento inicial da planta, até que as folhas surjam e possam realizar fotossíntese. Beleza, então para fechar a aula agora, vamos falar um pouco sobre como as plantas espalham as suas sementes. Vamos falar da dispersão das sementes. A dispersão é o transporte da semente para longe da planta que originou ele, chamada de planta mãe. Por que isso é bom para as plantas? Basicamente, as sementes que germinam longe da planta mãe não competem com ela por luz, água e nutrientes. E além disso, se propagam por novas áreas, perpetuando a espécie. Muitas vezes o fruto é levado para longe da planta mãe, contendo sementes ainda no seu interior. Por exemplo, quando animais levam o fruto para longe. Vamos destrinchar isso um pouquinho e falar sobre os diferentes agentes de dispersão, como o vento, água e os animais. Beleza, a dispersão pelo vento. A dispersão pelo vento ocorre com sementes ou frutos dotados de estruturas que facilitam esse transporte. Por exemplo, as sementes de IP, que apresentam expansões laterais que auxiliam o seu transporte pelo vento, para eles poderem pairar ali no vento. A dispersão pela água. Nesse modelo de dispersão, as sementes podem ser transportadas tanto pela água da chuva, como por rios ou pelos mares. Por exemplo, o coco da Bahia é um fruto com mesocarpo fibroso que amortece os impactos com as rochas e facilita a flutuação. Desse modo, suas sementes podem flutuar na água e serem levadas para diferentes lugares. Agora, na dispersão pelos animais, a gente tem aves, morcegos e até os humanos. São animais que se alimentam de frutos e acabam engolindo algumas sementes. Como as sementes têm uma casca resistente ao sistema digestivo de muitos animais, as sementes não são digeridas e aí elas são eliminadas com as fezes em locais distantes da planta mãe. Porém, em alguns tipos de fruto, como carrapicho, os frutos pequenos são espinhos ou outras estruturas com substâncias pegajosas. Com isso, esses frutos aderem facilmente ao corpo de qualquer animal que se esbarre na planta mãe. E aí eles são facilmente transportados. Agora, a dispersão pelo fruto. Nesse modelo, alguns frutos secos, quando maduros, se rompem e lançam as sementes a certa distância. São exemplos da vagem, o feijão, o fruto do beijo e da planta pata de vaca. Bom, a aula de hoje era isso. Pode deixar um emoji aí nos comentários de uma plantinha para eu saber que você gostou. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!